Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Galera, eu tô cheio de prints, cheio de prints de conversa aqui a respeito das locadoras, né? E mais uma vez aí a Cov liderando, entendeu? Aí o ranking de reclamações, né? Eu nunca vi coisa igual. Eu vou deixar o áudio do parceiro aqui e depois eu vou deixar algumas imagens, entendeu? A respeito de algumas coisas que ele passou na rua. Isso pra mim é uma tremenda de uma humilhação, cara. Humilhação. Já não chega o que os motoristas estão passando na mão das plataformas, entendeu? Aí vem essas locadoras sanguessuga, entendeu? Que são sanguessuga o que elas estão fazendo com os motoristas. E é engraçado que tem gente que defende. Eu tava vendo um vídeo do parceiro lá do JP que ele fez, entendeu? A respeito das locadoras aí. A respeito do inscrito lá que defendeu as locadoras com unhas e dentes. Será que vocês não estão vendo o que que os motoristas estão passando? O que a gente está passando no contexto geral? É cada um pensando no seu próprio umbigo, enchendo o saco. Você entendeu? Ontem a gente tava falando, eu soltei um vídeo pra falando lá a respeito da nossa parceira lá do Sul, que colocou a cara pra bater pela gente, entendeu? Lá na regulamentação que está tendo. Não tem um canal de youtuber, não tem um canal de de São Paulo, entendeu? Que vive postando prints que agora a gente vai fazer, vai acontecer. Vai fazer acontecer, meu ovo, que vai fazer acontecer. Que agora vamos, vamos. Cara, é só prints, pô. Prints que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, entendeu? Eu sei que tem uma assessoria por trás, né? Que alimenta ali o canal dele, o Instagram do cara lá. Mas ninguém fez nada, pô. Ninguém fez nada. Vê se tem algum canal lá defendendo vocês. Não tem bosta nenhuma, pô. É uma briga de ego danado. Aí tem um outro que ainda vem aqui, encheu o saco. Aí só reclama. Meu, já falei, pô. É só vocês pegarem isso aí fora, não fica aqui. Eu vou reclamar sempre. Sempre. Já vou deixar um recado pra você que está chegando agora. Vou reclamar sempre. Você vai ver sempre eu reclamando aqui. Sempre falando mal dos aplicativos e de quem for. Vê se isso aqui é justo. Presta atenção no que eu vou deixar aqui pra vocês aqui, ó, que o parceiro mandou. Tipo assim, é o sistema de rotação, entendeu? Vai ter sempre os carrinhos de sempre lá, os merdinhos. Esse carro, no caso aqui, vou explicar melhor. Como esse carro, quebrou o meu aqui, eles levaram embora. Se eles, quando eles me deram a resposta, eles falaram assim, você não vai ter mais esse carro, eles vão jogar lá pra outro motorista pegar esse carro, entendeu? Aí quando eu chegar lá, aquele motorista que tá lá, que vai pegar o carro que eu tava, o carro dele já tá, já, de repente, já tá com outro. E assim vai indo, entendeu? Mas é o que eu falei, só é uma empresa que tá aberta, eu acho que pelo quesito aí da galera tá de night plate, entendeu? Esse, todo mundo que eu conheci lá, os motoristas que eu conheci, os caras falam que é sem futuro esse pago de aluguel. E eles não tão aí pra motorista não, véi. Você tá parado, você tá trabalhando, você tá passando fome, os caras querem que você se lasque, eles querem ver o carro deles rodando e você pagando pra eles. Isso que acontece, entendeu? Aí, você viu aí? Aí eu vou deixar pra vocês aí, logo em seguida, ó, dá uma olhada aí no vídeo, a humilhação que o parceiro passou. Tô deixando aí pra vocês, dá uma olhada. Bom dia, bom dia. Aqui, ó, a cove. A cove é assim, ó. Isso aqui é um carro dela. O carro quebrou comigo aqui, o passageiro aqui na Avenida Dianópolis. Tô aqui parado, aguardando a solicitação de guincho. Isso porque faz cinco dias que eu peguei esse carro. A sucata deles, né? Aí tô aqui parado, já liguei lá, agora tenho que aguardar o guincho terceirizado deles. E simplesmente a atendente falou pra mim me virar pra ir embora. É simplesmente assim. E é isso. Agora é aguardar aqui a boa vontade deles, né? Dá uma olhada no outro vídeo agora. O guincho aí, ó, depois de uma hora chegou. Depois de uma hora esperando, chegou o guincho. Aí agora, pôr o carro em cima do guincho e ir embora pra casa. Ó, a chuva aí, ó. E aqui não tem reembolso de nada não. Isso aqui é a cove, pra quem não sabe. Essa é a cove. E a chuva tá forte, vambora. Deixar o carro aqui e se virar pra ir embora agora. Se você não tiver dinheiro pra ir embora, você tá aí fudido. Você vai embora a pé. É assim que funciona, ó. Olha esse final aí, ó. Aí, ó, pra ver que não é mentira, ó. O carro foi embora, não sei se dá pra enxergar ainda. Tá lá o guincho parado lá, o carro da cove. Aí eu tô indo embora aqui, ó. Uma chuva. Sem reembolso de nada. É assim que funciona a cove, ó. É assim, ó. Deixa a gente na mão. E agora é pegar o busão ali pra ir embora. Se não tiver dinheiro, vai a pé. Aham. A cove é isso aí, ó. Vocês viram aí a humilhação que o parceiro passou? Isso aí pra mim é o tremendo de uma humilhação que ele passou, pô. Uma tremenda de uma humilhação. Ele faz uma propaganda enganosa dessa aí, ó. Entendeu? Cobrando taxa do... 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 dos parceiros aí, ó. Tá aí, ó. Risco de cobrança adicional por semana. Pô, é brincadeira. Tá aí, ó. Do lado pra vocês verem. Aí vocês querem que a gente chegue aqui e bata palma. Ô, tá legal. Tá bacana. Tá tudo lindo. Maravilhoso. Uhul. É isso aí. Igual a antipática lá entrou no... no... no vídeo do parceiro lá. Entendeu? Falando que não, que tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aqui. Pô, se o cara tivesse dinheiro, o cara não tava fazendo aplicativo, pô. Isso é uma tremenda de uma humilhação. O carro do parceiro quebra, o cara indo embora na chuva de a pé, pô. Correndo risco de ser assaltado. A essas locadoras malditas, bando de vagabundas. Eu tenho um monte de print aqui, ó, no Instagram, um monte. Eu tentei ligar lá pra essa locadora aqui, mas só chama. Não atende por quê? Só chama. Só chama, chama, chama. Se quiser, de repente, entrar em contato aí no Instagram pra gente bater um papo, entendeu? De repente aí pra, né, explicar melhor o que que anda acontecendo, pô. Porque só chama só. Eu tentei ligar lá pra tentar gravar aqui e fazer um outro vídeo. Eu vou tentar ligar lá e fazer um outro vídeo, entendeu, pra vocês. Senão o vídeo fica muito grande, extenso, a galera não assiste. Porque não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. Agora o parceiro vai ficar parado um monte de dia, vários dias parado, porque o carro tá arrumando. E não tem direito a um carro reserva. Não tem. Ah, e detalhe, ele mandou o áudio aqui. Teve que ir embora, se virar pra ir embora. E aí, como que faz? Como que trabalha desse jeito? É um motorista passando humilhação na mão de passageiro? É passando humilhação na mão dos aplicativos? É passando humilhação por político? É passando humilhação, entendeu? Por amigos, amigos não, colegas, entendeu, de profissão. Aí você não pode reclamar. Você tem que ficar quietinho. Sentar aqui e ficar quietinho. Não pode reclamar, não. O cara que só reclama. Aquilo que eu disse. Dane-se o que vocês falam. Eu vou sempre reclamar, pô. Se vocês querem canal de positividade, vai pra Liga da Justiça. Lá tem a Mulher Maravilha, lá tem a Super Gal, lá tem o Batman, lá tem sei lá quem, o Capitão América. Tem tudo lá. Tudo. Tem tudo. Você vai sair de lá ungido, tem pastor, tem tudo lá. É só você ir pra lá, pô. Não fica aqui. Não fica aqui, não. Não vem eixa o saco aqui, não, pô. Porque a humilhação que o parceiro tá passando, pô, é só reclamação de... Tem vários prints aqui de locadora disso, daquilo, locadora disso, daquilo. E tem que ficar calado. É sentar no... Os caras abaixarem as calças, você sentar no colo do cara e gritar. É isso. Só falta isso. Tem um monte de fanfarrão aqui. Igual aquela que foi encher o saco lá no carro do... no... 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 no canal do JP, lá. Reclamar lá. O cara fazendo um vídeo lá da locadora foi reclamar. Só falta isso. Abaixar as calças e sentar. Falar aí, tá... 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 já de... já tá... já. Então posso sentar? Senta. Uh, senta. Entendeu? É isso. É isso que falta. Pelo amor de Deus, pô. Mano, que... cara, que mundo que cês tão? Que mundo que cês tão? Tem que acordar pra vida, galera. Aquilo que eu falo, a gente se junta ou esquece. Que nem eu soltei um vídeo lá falando da parceira lá que tá colocando a cara pra bater lá. Aí tem uns fanfarrão que vem aqui encher o saco. Não! De que lado que você tá? Ah, cê tá no sindicato! Você tá no sindicato! Eu não tô em porra nenhuma, pô! Eu não tô em porra nenhuma pra falar vocabulário claro. Não sou de falar palavrão, mas tô de saco cheio, pô! Parceira foi lá, a única mulher que tá lá nos representando, colocou a cara pra bater, falou um monte de coisa, entendeu? Teve coragem de colocar peito que... coisa que muito bunda mole, entendeu? Aí de canal, não faz nada. Os bandos de borra cueca! Entendeu? Que só sabe fazer vídeo dentro do cara... Ei, menino! Dois dias aqui! Aí, seus trouxas, assiste meu vídeo aí! Falem de mim, seus trouxas, pra dar engajamento! Aí os trouxas, vai lá, assiste! Enche, entendeu? Lá o bolso do cara e vocês passando fome na rua. Aí a gente que coloca que nem a gente aqui, a parceira lá, entendeu? Do sul que coloca a cara pra bater, esquece! Que nem a parceira lá, quando roubaram o celular dela lá, se mexeu pra ir pra cima, tal, e se aquilo, vocês não vêem! Igual a gente aqui, entendeu? Vocês não vêem! Que nem eu, queria ajudar a parceira lá de Marília! Fazer aqui, deixar o pix dela aí na tela aí, entendeu? Pra vocês poderem dar uma força pra ela. Mas não esquece, pô! É todo mundo pensando só no seu próprio imbigo, é um ou outro só que ajuda. Teve alguns que falaram, deixa o pix da parceira aí pra poder ajudar, mas aí, pô, sabe? Aí a gente coloca a cara pra bater, tenta fazer, tenta fazer aquilo, não vai, pô! Não vai de jeito nenhum, é difícil desse jeito! As locadoras sanguessuga, aplicativo sanguessuga, tá difícil trabalhar desse jeito, pô! Aí, quando a gente fala da nossa parceira lá que tá colocando a cara pra bater, não, mas você não é a favor do sindicato, cara, eu não sou a favor do sindicato nenhum! Tinha me colocado num grupo aqui de sindicato aqui de São Paulo, o que que eu fiz? Eu saí, porque eu tenho vergonha nessa cara, pô! Agora lá é algo sério! E de um jeito ou de outro, vocês querendo ou não querendo, com a mamadeira na boca ou não, chorando ou não com a chupetinha, vai ter regulamentação, pô! Vai ter! Olha a merda que tá! Mano, cara, eu não entendo, pô! Os caras gostam, lembra assim, ó, que tira pra fora e empata na cara deles, pô! É isso que vocês querem! Vocês querem que tire pra fora e empata na cara de vocês pra lá e pra cá, pô! E só que de goela abaixo, entendeu? Até você se empalar, pô! É isso que vocês querem! Porque não é possível, pô! O aplicativo tá uma bosta! Você fica cinco horas pra pegar uma corrida, não toca! Um monte de gente passando dificuldade, o carro não pode quebrar, passando fome! Parceiro aqui, ó, aqui, ó, com conta atrasada! Conta atrasada! Sabe do que o cara tem uma conta atrasada? De luz! De luz, seus panfarrão! De luz! Vocês vêm aqui encher o saco! Olha o outro aí, ó, voltando pra casa sem o carro! Algum de vocês ajuda ou não ajuda? Agora vem aqui falar, encher o saco! Todos vocês sabem! Seus bosta! Já tô de saco cheio de vocês, pô! É uma par de cara enchendo o saco, pô! Dá licença! Eu vou continuar reclamando e falando a hora que eu quiser! Cadê que alguém vai ajudar o parceiro aqui? Vai ajudar a parceira de Marília! Vocês sabem latir, sabem falar, pô! Tira o osso da boca! Bando de lixo! É isso! Ei! Que sindicato que você é! Que sindicato que você não sei o quê! Entendeu? Eu vou apanhar a mulher lá, pô! É ela que tá colocando a cara pra bater! Essa bosta vai sair de um jeito ou de outro! De um jeito ou de outro vai sair! Se vai ser coisas boas ou coisas ruins, não sei! Mas pior do que tá, não sei se dá pra ficar mais! Dá sim, você indo pra lama! Dá pra ficar pior sim, você indo pro buraco! Indo pra bosta! É isso! Que já toma merda! Tudo reclama, pô! Tudo vocês reclamam! Aí, sindicato, reclama! Aí, eu não sei o quê, reclama! Aí, puliando, não sei o quê! Aí, quando vem os caras aqui fazer vídeo pra vocês! Entendeu? Mostrar! Ah, aqui, ó! Fiz aqui, ó! E colocar pra fora e tacar de goela abaixo! Aí, vocês abrem o bocão e engolem! Fica entalado! Aí, o cara bate nas suas costas assim, ó! E soca mais na sua boca! Seus bandos de fanfarrão! Idiotas! É isso que são! Tem que apoiar quem tá colocando a cara pra bater! Pô! O que a mulher falou lá! O que ela falou lá! Cara, muitos desses borra-cueca, desses youtubers, não iam ter coragem de falar! Muitos desses borra-cueca não iam ter coragem de falar! É igual o outro lá falou, da mentoria! É igual o outro falou lá que o ano que vem tá vindo! É que eu não posso soltar aqui! Porque se eu soltar aqui, eu recebo um processo nessa bosta! Porque eu tenho que colocar o áudio dos caras aqui pra você ouvir! Áudio! Áudio! Pra vocês ouvirem! Mas eu não posso! Porque dá uma vontade de colocar aqui, colocar aqui, aqui, ó! O que o cara falou que vai fazer com vocês aqui, ó! Porque chega na gente, entendeu? De uma maneira ou de outras coisas, tá chegando! Dá uma vontade de colocar e falar aqui, ó! Aqui o que o cara vai fazer com vocês aqui, ó! Tirando o sarro de vocês! Seus trouxas! Bando de trouxas! Vá se lascar, pô! Olha aqui o que o cara tá passando! Não fez lá o desabafo! Ah, eu vou falar o desabafo! Então eu também tô desabafando aqui nessa bosta, pô! De saco cheio, pô! Por isso que agora o outro fala! Ah, mas não pode ter violado aqui! Não pode o quê, pô! Não pode o quê? Olha o que o cara tá passando aí, pô! Que não pode o quê? Fique com Deus! Um abraço e até a próxima! E uma boa sorte pro parceiro! Fui! Um abraço e até a próxima!